E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Manos, hoje vamos de American Truck, a gente vai testar aqui, vai jogar com o caminhão que saiu na nova atualização a 1.43 do American Truck, que é o Frontline Cascadia 72 Sleep RR, mano. Ele vem com um painel super moderno, uma parada bem legal, a gente vai dar uma olhada aqui agora. Olha só o estilão que é esse caminhão, o painelzinho dele é totalmente digital, vocês estão vendo aí, né? Eu vou ligar daqui a pouco. Bom, eu aqui nesse caminhão aqui, esse caminhão aqui tá muito bonito, mas eu não tenho, assim, acessórios pra colocar aqui no caminhão, tá? Eu não comprei ainda os acessórios, eu só comprei do Euro Truck, mas acessórios eu ainda não tenho. Então eu não tenho o que fazer, eu não tenho o que colocar aqui dentro dessa cabine aqui, tá certo? Aqui tá esse volante aqui, eu prefiro deixar o original, que é mais legal. E, então, vamos aqui do lado de fora do caminhão, vamos ver aqui. Ele já tá com tudo de primeira já, já tá praticamente tudo de primeira, eu só vou trocar aqui os pneus. Botar um aro aqui também, botar um arozinho maneiro. Ó, já tá com tudo de primeira já, ele é um caminhão mais top, né? Então ele já vem praticamente aqui completo. Vou trocar aqui as rodas. Vou botar aqui um arozinho. O espelho também, esse espelho aqui, esse espelho aqui já tá também o mais top. A faixa frontal, eu não vou colocar porque fica feio. Tem aqui o para-choque, tem esse para-choque aqui cromadão aqui. Mas eu não gostei muito dele, então eu vou deixar o original. Também aqui a grade, tem a grade... Tem a preta e a prata, mas eu vou deixar assim mesmo. O farol já tá o mais top, né? Já tá tudo no estilo. Então é isso, eu não tenho mais o que fazer aqui nesse caminhão. Já vem completinho, pô. Vem bonitão. Já tá tudo já, praticamente. Tem uma paradinha aqui atrás. O que é? O que é? O que é o que? O protetor de cabine. Eu não vou colocar não, vai. Então aqui já tá completo aqui o Cascadia. Cascadia 72 livre. O caminhão bonitinho, hein? Vamos acender aqui as luzes dele aqui pra gente ver. Não dá pra ver muito, né? Então eu vou trocar aqui. Eu tô com o caminhão também top, mas eu vou trocar. Bom, vamos lá. Vamos dar uma voltinha. Pra ver como é que tá aí esse Cascadia. Rapaziada, vai deixando o like. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, tá? Compartilha aí, mano. Deixa bastante like nesse vídeo. Mas muito like mesmo. E tamo junto e vambora. Então curtir esse caminhão aí. Vamos ver agora a apresentação. Casozinho. O caminhão parece que parece uma casa, né, mano? Parece uma casa. Parece não. É uma casa praticamente, né? Dá pro cara morar se o cara quiser ir lá. Tá vendo? Muito top. Vamos dar uma olhada aqui do lado de fora. Caminhão. Muito bonito. Esse caminhão tá muito top, cara. Tá muito realista aqui pra mim. Muito mesmo. Muito top, cara. O American True que os caras sempre arrebentam, né? Os caras sempre mandam bem pra caraca, mano. Os caminhões, né? Aqui. Cadê o... Aí, maneiro, hein? Muito bonito. Vamos olhar aqui dentro dele. Olha aí, ó. Olha lá, o... O painel dele é digital ali. Tá vendo? Super digital. Vamos dar uma voltinha. Tá muito bonito esse caminhão, cara. Será que dá pra gente pegar uma carga aqui? Só pra gente... Ver se tem alguma empresa por aqui. O caminhão que dá pro cara viajar tranquilo, mano. O cara... Vou dar uma olhada no mapa aqui. Não. Vou dar a volta aqui, né? Não. Aqui, né? Dá pro cara... Pô, fazer umas viagens longas aí. Tranquilo. Tem alguma empresa por aqui? Tem. Lá na frente. Vamos lá. É um caminhão muito top. Tem uma empresa logo ali, ó. Ali. Muito bonito. Eu acho que aqui nos Estados Unidos, você pode virar aqui pra direita, né? Eu acho que você não precisa ficar no ponto. Aí acontece... No sinal, né? Acontece isso aí. Pronto. Já era. Você bate praticamente. Vamos lá. Vamos ver alguma carga aqui pra gente andar. Seja tão longe. Foi seis horas de viagem. Vou dar só uma voltinha só com ele. Vou pegar esse arroz aqui. Vou dar só uma voltinha de boa. Agora pegar a carga ali. Arroz para... De Orsner, de... Para Santa Cruz. Cadê? Ah, tá ali. Tá lá pra trás. Será que eu vou ter que ir de ré pra pegar? É, exatamente. Tem que ir de ré aqui. Pegar aqui. Aqui, de boa. Aracu tá lá no fundão também. Vou dar uma olhada aqui. Tá aí. Caraca, eu parei direitinho. Bora. Tô jogando no teclado. Eu não tenho o... Eu não tenho o volante. Mas eu pretendo pegar ainda... Pretendo pegar ainda esse... Ano que vem, né? Esse ano não vai dar, não. Ai, 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 ai. Deu uma lambida ali. Tava me dando uma lambida no cara ali, mano. Bom do American Truck é isso. É a... As DLCs de graça, mano. DLC não. Os caminhões de graça, né? O DLC de mapa você tem que comprar. Ainda tô precisando comprar aqui umas DLCs de mapa, né? Tá faltando, acho que... Dois estados pra comprar. Ah, mano. Depois que eu paro, aí o sinal abre. Ah, mano. Vou virar aqui. Agora a gente pega a rodovia. Bichinha potente, hein, mano. Tô já a 80 quilômetros. Tô já a 80, 85. Tô noventão. Noventa e cinco. Vou deixar eu andar a 100. Aí, eu vou andar a 100 como a gente tá com uma carga. Eu gosto de botar sempre no controle de cruzeiro. Porra, aqui aí ele anda tranquilo. Se você ficar apertando direto no teclado. Imagina, você viajar num caminhão desse. Ficar deitadão ali, de boa. Muito bom, hein? Uma chuvinhazinha. Você ali atrás ali, tranquilo. Uma chuvinha e você ali atrás ali, só de boa. Olhando as paisagens, dormindo. Tá sendo bom, né? Aí, detalhe. Esse caminhão é um caminhão silencioso, hein? Vocês estão vendo aí que não faz quase que barulho nenhum. Não faz barulho nenhum. O caminhão anda super tranquilo. Ó. Totalmente silencioso, no controle de cruzeiro. Bom. Agora tem um morrinho ali que ele vai fazer um barulhinho. Deixa eu mudar aqui de faixa. Eu nem olhei no espelho ali, mano. Eu tô fazendo já barbeiragem. Eu não olhei no espelho ali. Antes de... Mudar de faixa. Muito silencioso. Muito mesmo. A tecnologia, né, rapaziada? Vai chegando e... E as coisas vão mudando aí, né? Os caras vão melhorando. Botando um motor... Tal do motor V8, né? Os caminhões aí. Então é isso. Vou parar. Ver se eu paro no próximo posto. Tava jogando... Antigamente eu jogava no controle. Ainda jogo, mas... Será que aconteceu? O controle deu pau. Não tá funcionando mais. Não. As corvinhas fechadas aqui são perigosas. Vou mandar de faixa aqui. Muito perigosas. O caminhão também não tá tão pesado. A subidinha, ó. Vê como é que o caminhão vai, ó. Suave, suave, suave. Ó. Ó o freio. Não tô apertando o freio, hein? Tá tudo no automático aqui. Agora, controle de cruzeiro. Legal. Bom seria se o caminhão, ele andasse... Assim, o... Você apertasse no controle de cruzeiro e você fosse, assim, sem... Ele dirigir sozinho, né? Aí ia ser maneiro. Pô, mas também já quer demais, né? Aí também, pô, Luan, você já quer demais também, né? Tá exigindo muito. Ó, ia ser maneiro, pô. Ia ser muito bom. Até agora, nenhum posto. Ó. Motor silencioso. Eu tô ouvindo nada, mano. Macinho, macinho, macinho. Santa Maria, Madalena. Tem nenhum posto por aqui, não? Claro que depois eu vou continuar a minha... Ai! Ah, desvica. Ai! Vai lá. Caraca, mano. Os caras são muito barbeirão. Tá vendo que eu tô ouvindo com caminhão. Os caras jogam... Ah, foi um acidente ali, né? Essas paradas de desvio é tão chato que você tem que dar uma volta lá embaixo. Aí... Olha só. É muito chato. Essas paradas de... De você ter que... Esse negócio de desvio. Eu vou te cheirar um pouco. Esse negócio de desvio é chato pra caraca. Bora, mano. Caraca. Tá esperando aqui. O acidente ali foi feio. Olha lá. Partiu o baú no meio. Ah, é o barbeirão. É um postozinho ali. Pô, cidade bonita, hein? Vou parar aqui no posto aqui. Vou entrar aqui no postão. Aí sim. Opa. Rapaziada, então é isso. Vou ficando por aqui, manos. Tá aí o caminhão top demais. Um caminhão... Muito legal. Seu frenteline. Cascade. Ascendente 72. RR. Um caminhão muito bacana, mano. Com um painelzinho topzinho. Um painel topzinho ali. Tá. Show de bola. Vou ficando por aqui, mano. Não esqueça de deixar o likezão. De se inscrever no canal. E eu estarei de volta no próximo vídeo. É. Não perca o próximo vídeo. Tem muito mais vídeos aqui no canal. E também na página também. Deixa o like, mano. Compartilha. Compartilha bastante. Tamo junto, rapaziada. Valeu.